Meu nome é Ela Viana, sou conhecida como JA através do meu trabalho, trabalho com música pop atualmente. Sou de Rondônia, natural de Rondônia, sou nortista e tem sido gratificante cruzar as fronteiras, o país e o mundo para levar minha arte mais além. Minha transição de gênero começou bem na pandemia, mas primeiro eu não me assumi como uma pessoa trans, assumi somente como uma pessoa LGBT. E como eu venho de uma família muito religiosa, então foi bem difícil essa transição, primeiro essa alta aceitação, mas assim que eu transicionei, eu acho que o primeiro passo foi a questão da terapia hormonal. Foi bem legal também, porque foi uma coisa muito nova, deu algumas mudanças, então esse foi o primeiro passo. Essa vai ser realmente a minha cirurgia mais profunda, vamos dizer, e eu estou muito feliz. Eu acho que a leitura de gênero é a coisa mais importante antes de você fazer qualquer procedimento cirúrgico. A leitura de gênero quer dizer você se olhar no espelho e você se sentir bem com o seu gênero, como você vai se expressar, com quais roupas você se sente mais confortável, como você gostaria que seu corpo se comportasse. E eu acho que antes de chegar numa conclusão de quais cirurgias eu poderia fazer, eu acho que o legal foi isso. Ah, é difícil a gente falar de si mesma, né? Eu não diria que sou uma mulher bonita para não encher minha própria moral. Mas eu me acho uma mulher corajosa, eu acho que a coragem deixa qualquer pessoa bonita, atraente. E eu acho que o meu corpo, a cada fase ele se comporta de uma maneira, eu acho que isso que é legal. Mas, como eu disse, a leitura de gênero pode se manifestar desde quando você é criança. Então, por exemplo, quando criança já me olhava e já me imaginava de uma maneira, e agora eu estou podendo realizar isso, então eu me vejo de uma maneira além do que eu já sou. Eu acho que o melhor é você se sentir bem consigo mesma, e como esse vídeo vai ser propagado a outras mulheres, cada pessoa tem uma maneira de se sentir bem. Então, com certeza, tudo que eu vou fazer aqui vai ser uma maneira que eu vou me sentir melhor, então o resultado, vocês vão falar, ah, então ela está se sentindo bem assim. Eu comecei a minha vida num lugar muito pequeno, muito simples, eu nasci em Rondônia, lá em Guajaramirim, que é uma cidade que faz fronteira com a Bolívia. E naquela época, como eu cresci na igreja, eu me privava muito de me autoconhecer, então eu tinha toda aquela questão de conservadorismo ao meu redor, que me impedia de me vestir, de me expressar, mas aí quando mamãe saía, eu botava um lenço na cabeça, o salto dela, e me divertia em casa sozinha. Mas eu acho que tudo isso gera impactos nas nossas vidas, porque são lembranças que para sempre vão ficar, né, de como foi o processo de cada coisa. Hoje eu estou vivendo uma fase de ser livre, de sair do casulo, mas jamais eu posso me esquecer de todo aquele momento de aprisionamento, e ao mesmo tempo de escola, de você aprender, mesmo você não tendo um cabelo, mesmo você não tendo a roupa que você quer, você já se sentir como mulher. Então eu acho que essa questão de você ser mulher não tem a ver com como você se expressa somente, mas como você se sente, acho que é o mais importante. Eu acabo de fazer uma transição não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional também. Eu comecei num segmento totalmente diferente do que eu estou seguindo hoje, que foi muito bom para mim, para amadurecimento profissional. e hoje o que eu espero é levar minha arte adiante de uma maneira que possa impactar outras pessoas. Eu acho que eu me expressando da maneira que eu sou, isso inspira outras mulheres, outros homens trans também. Eu acho que isso vai ser incrível, que as pessoas tenham acesso a ver que é possível você ser você mesma. Então o que eu espero da minha carreira é isso, gerar impactos nas vidas das pessoas, de adolescentes, crianças. E eu estou muito feliz por essa nova etapa. Eu acho que a liberdade pessoal, ela te dá liberdade criativa, totalmente. Acho que agora eu tenho mais liberdade criativa de poder compor o que eu quero, além de cantora também, compõe as minhas músicas. Também fazer feat com outros artistas, como eu tenho preparado. Algumas coisas não saíram mais, já já vão sair. Então eu acho que é bem legal essa liberdade de você ser livre, de poder criar da maneira que você quer. E as minhas influências musicais, como eu cresci ouvindo desde o gospel, do blues, de vários gêneros até hoje, isso é muito simbólico na minha vida. Acho que essa escola musical até hoje vai ser levada adiante. Eu estava fazendo uma pesquisa já há um tempo, de quais profissionais eu poderia procurar. E um dia eu conheci uma pessoa, uma artista também, e a gente se conheceu um dia e no outro a gente já estava falando sobre cirurgias plásticas. E aí ela me falou sobre o doutor Martins, eu não conhecia o trabalho da Transgender, mas aí comecei a pesquisar, entrei em contato, e foi incrível o atendimento, incrível, do início ao fim, está sendo incrível. Não só para mim, mas para outras mulheres também. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas você é artista, mas não, eu tenho conversado com outras meninas e o tratamento é o mesmo, é o único, é lindo. Nesse exato momento, o sentimento que eu estou sentindo é de confiança, por estar nas mãos de ótimos profissionais. Me senti muito tranquila, me passaram muita tranquilidade. Então eu estou confiante e ansiosa, é claro, não vou mentir, mas estou muito confiante. Vem aí uma nova J, uma nova ela, que é o meu nome de registro. Eu acho que vem aí uma nova pessoa, como eu disse, não tem a ver com somente a estética, mas tem a ver sim com a confiança de você fazer a sua vontade, viver o seu sonho, é isso. E ainda no mês da mulher estou realizando tudo isso.